O nosso primeiro telespectador diz, bora lá. É, isso mesmo. Tenha um bom dia pra vocês todos. Bom dia, é verdade. Programa ao vivo, TV Arapuã. Bom dia, Bruno. É Camila, do Bahia. Oi, Camila. Na minha concepção, claro que ela não deve pagar indenização pra ele. A mulher passou o tempo todo sustentando um cabra desse e agora ele quer tirar proveito da história pra se beneficiar. No meu ponto de vista, é claro que ela não deve pagar indenização. E o que é que ele tem pra oferecer pra ela? E o tempo que ela perdeu? E a dedicação que ela teve? E é isso? Então, essa é a minha opinião. Tenha um bom dia. Bom dia, minha filha. É verdade. Bom dia. Esse cabanho, você é um cabanho preguiçoso. Você não daria nada. Entendeu? É um preguiçoso. É um preguiçoso. Poxa. A mulher tem... Tinha tudo. Quando já conheceu ele. São preguiçosos. Não é pra dar nada. E a justiça ainda vai querer defender ele. É possível, não. No meu ponto de vista, é o seguinte. Direitos iguais. Porque se fosse ao contrário, ela queria a parte dela também. Então, é direitos iguais. Ô, rapaz. Bom dia, Bruno. Bom dia. Eu sou de Mangabeira. Fala que é Angela. Oi, Angela. Se eu fosse ela, eu colocava na justiça, pra ele saber o que é bom também. Não pagava nada de indenização pra ele. E ela seguia a vida dela, né? E ser feliz com outro amor. Não é isso? Porque se ela é independente, né? Ela tem que ver isso também, né? Claro. E um bom dia aí pra o Tribuna Livre. Obrigado. Sou sua fã. Ô, meu amor, obrigado. É Angela. Obrigado, Mangabeira. Obrigado. Um abraço ao professor Mangabeira. Sou a Aline. O Zé, viu, Bruno? Amiguinha aí, ela não tem direito de pagar nada pra esse gigulô. Ele vai procurar um emprego, porque ela trabalhou muito. Ela tem as coisas dela porque ela trabalhou. Isso. A mulher é forte, firme. Ela não tem nada que dar dinheiro a ele mais, não. Ele quiser vai catar lixo, reciclagem, trabalhar, esse gigulô. Bom dia, Bruno. Bom dia, meu amor. Aqui é Conceição de Bahia. Alô, Conceição. Eu mandava dar uma pisa nele pra ele criar vergonha na cara. Eu acho que a mãe dele não deu educação a ele, não. E perguntar se ele tem problema de doença. A denização que ele dá é o INSS. Diga a ele que vai trabalhar, que vai dar vida. Que ele tem boa saúde. Ô, preguiçoso. Ela vende remédio. Se ele quiser remédio, ela dá a denização com medicamento. Ô, preguiçoso. Vai trabalhar, seu preguiçoso. Minha gente. Vai trabalhar, seu preguiçoso. Estão me perguntando aqui. Bruno, e se fosse você? Qual é a sua opinião? Mas, gente, é o seguinte. Eu tenho a opinião da seguinte tese. Direitos iguais. Eu sou da tese de direitos iguais. Eu sou pé da vida quando eu vejo alguém construir alguma coisa. Não importa o sexo. Quando alguém construiu alguma coisa, o outro vem lá e toma. Nesse caso dela aí. A mulher construiu a vida inteira. Tem uma rede de farmácias. Tem a sua estrutura. Tem a sua casa. Tem tudo que ela construiu. Aí chega um preguiçoso que não fez nada e quer levar. De forma alguma, rapaz. Vai embora sem levar nada. É a mesma coisa quando acontece com um homem. Ora, eu passo a vida inteira trabalhando, suando, sofrido. Aí construo o meu patrimônio. E vem alguém que nunca me ajudou em nada e depois quer tomar. Isso é roubo, isso é assalto. Não pode ser assim. De forma alguma, eu não posso entrar na vida de ninguém, pegar o patrimônio sem ter ajudado a construir. Agora, se você ser um casal que a vida inteira, esse casal esteve junto e essas pessoas, elas construíram patrimônios. Porque às vezes tem um pensamento de alguém que fala, é, mas o homem geralmente fala, só eu trabalho. Só eu trabalho, a mulher não faz nada. Certo. Mas e a mulher não cuida dos filhos em casa? Isso é um trabalho. Se você está trabalhando e a sua esposa está cuidando dos seus filhos em casa, está lhe dando carinho, está dando atenção, está fazendo o trabalho da casa, está ajudando, mesmo que não seja na empresa, mesmo que não seja indo contigo, ela tem direito também. Isso aí eu preciso defender. Porque às vezes a gente que é homem, só pensa que trabalho é quem coloca a mão lá e vai lá fazer o negócio. Não. Tem aquele trabalho também, que é o trabalho de ficar em casa, de cuidar da família, de dar um apoio. Isso também, incentivar, isso também é trabalho. Isso também eu considero um trabalho para a mulher na parte de visão. Agora, quando não faz nada, que é um preguiçoso desse daí e está querendo levar alguma coisa, como bem disse a senhorinha aí, um caba desse é bom de uma pisa, rapaz. O caba não fez nada e quer levar? Ei, rapaz, deixa a dona Eliane quieta com as farmácias dela. Isso aí não merece um comprimido da farmácia dela. Ele não merece levar um comprimido, dá uma dose de pirônia, esse caba não merece. Tem muita gente, tem mais áudio chegando aí. Bom dia, Bruno Pereira, que é o Valdeci de Mangadeira. Isso é um vagabundo, levou tudo que a mulher tenda, botou na justiça. A justiça do Brasil é uma vergonha, que é para a mulher quem botar ele na justiça, não ele botar a mulher. Bom dia, Bruno Pereira, meu amigo Bruno. Bruno, eu disse a pé para o Marcelo. Marcelo, eu fosse ela, eu não estava nada aí que eu fosse trabalhar. Esse vagabundo. Vagabundo é o de menos que a turma está chamando ele, isso é um preguiçoso. Preguiçoso, vai trabalhar, tu quer dinheiro, tem que trabalhar, rapaz. Mas, se você está fazendo com essa mulher, isso é um assalto. A justiça não vai dar direito a ele de forma alguma. E, gente, eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, né? Agradecer aos meus amigos, agradecer às minhas amigas, aos telespectadores da TV Arapuã. Deve estar chamando esse outro ainda, Breno, aí? É isso mesmo? A Marília já comigo? Ô, pessoal, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Um excelente dia para todo mundo. Vou dar o bom dia agora.